Olá, amorzinhos! Talvez esteja um pouco de eco, mas esse vídeo é exatamente pra explicar isso. Nós estamos juntos há mais ou menos 3 anos gravando vídeo pra este maravilhoso canal. Nós basicamente tivemos dois cenários que na verdade foram ali um ajuste, né? No caso eu sempre gravei aqui no meu quarto, só que como eu tinha um armário planejado, que era tipo, fixo, né? Numa parede, só o que eu podia fazer era mudar a cama e a mesa de lugar. E era o que eu fazia. Eu mudei uma vez a cama e a mesa de lugar, ou duas, talvez duas. E era isso. Nunca fiz mais nada. Vocês sabem que o meu quarto é bem básico, inclusive ele é bem unissex. E vocês sempre gostaram desse meu quartinho com os meus bichinhos e tal, os cachorros em cima da cama. Mas vocês comentavam sobre fazer algo diferente e eu também já tinha vontade de fazer algo diferente aqui. Eis que esse ano, dentre tantas oportunidades maravilhosas que surgiram por conta do canal e do blog, surgiu uma oportunidade de mudar a carinha desse quartinho, mudando em tudo mesmo, no caso. Então esse aqui é o primeiro vídeo da série de reforma do meu quartinho. Nós vamos reformar o meu quarto, vamos repaginar ele todinho. Vai ficar uma coisa totalmente diferente do que era antes. E eu vou levar vocês junto comigo, acompanhando toda essa mudança. Pra esse projeto eu tô contando com a Lúcia, que é uma arquiteta da Incruz Arquitetura. Eu vou deixar o link de referência dela aqui na descrição do vídeo. Então nós faremos uma obra, vamos mudar algumas coisas. Também vamos consertar algumas questões que tinha nesse quarto, umas coisas que eu não gostava muito. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Esse aqui é o meu quartinho, é em frente ao banheiro. Tem esse armário aqui no corredor. E né? Cheio de bichinhos. Essa aqui é a minha porta. Isso aqui é uma luminária pro armário. A parede não é uma parede reta. Tem esse recuado aqui. Quando eu for mostrar pra vocês o projeto da arquiteta, ela vai explicar melhor. Mas nós vamos andar com essa porta aqui. E aí nós vamos colocar a parede retinha, né? Desde que nós viemos pra esse apartamento, nós já trocamos esse piso uma vez. Minha mãe quis trocar o piso do meu quarto. E aí tá com esse rejunte assim. E no fim a minha mãe não gostou muito do resultado final do piso. Então nós vamos trocar o piso também. Aqui era onde ficava o meu armário. Eu fiz ele ali no Rio da Cor, no Extra Maracanã. E aí ele ficava aqui, né? Encaixado. E nós já tiramos. Aqui nós temos o meu ar-condicionado. Nós vamos trocar esses espelhos de tomada aqui, que eles estão bem, bem antigos. Vamos pintar as paredes. Vamos reformar a minha cama querida. Eu não quis me desfazer dela porque ela é uma cama de um material muito bom. Uma madeira muito, muito, muito boa. E quando nós formos ver o projeto, vocês vão ver direitinho onde vai ficar cada coisa. Porque a disposição desse quarto vai mudar, assim, 70%, digamos. E nós também vamos resolver algumas questões. Como, por exemplo, a eletricidade. As minhas tomadas, gente. Então, o O. Olha isso. Aquela ali chega até estourada. E essa aqui, meu Deus, né? Tá difícil a situação. Vamos tirar esse rodapé. Vou tirar esse fio preto. Não vou mais usar esse fio preto. Porque agora eu coloquei um roteador decente. Não preciso trazer internet direto assim. Vamos tirar esse meu mural. E aí depois eu vou ter que refazê-lo. But, tudo bem. Não tem problema. Vou pensar um jeitinho porque eu sou muito visual. Eu amo muralzinho assim. Essa mesa vai embora. Mas eu tô feliz porque o armário eu vendi pra uma mocinha. Que a filha dela tava precisando muito de um armário. Então, eu fiquei muito feliz com a venda. E essa mesa aqui também já tá vendida. A moça vai vir buscar hoje. A Sônia. Essa mesa é pro filho dela. Ele vai entrar agora naquela época de primeiro, segundo, terceiro ano. Então, é uma mesinha pra ele estudar. Então, eu também fiquei super feliz. Essa mesa, grande parte da vida, na verdade, eu usei ela encaixada, né? Isso aqui encaixado ali em cima. Que é a forma normal de usar. E ela ficava mais alta com prateleiras. E aí, depois, conforme fui precisando de mais espaço, eu tirei. E eu fiz esse L assim. Que eu ficava com mais espaço, né? Tipo uma bancada de trabalho. E essa parte aqui do quarto sempre foi o meu home office. Nós também vamos tirar desse todo. Esse aqui é onde ficava curtindo. No caso, eu não lembro qual é a última vez que eu tive cortina na minha vida. Antes, isso aqui tinha bandou. E aí, depois, nós tiramos com a cortina e não tem mais nada. E também vamos tirar isso aqui, né? Porque eu vou ter cortina. Eu vou ter como tapar essa parte. Porque, às vezes, vinha só, vinha direto no computador. Não dava muito certo. Então, é isso. Esse é o primeiro vídeo da nossa série de reforma do quarto. E tô super, super, super feliz e ansiosa pra dividir tudo isso com vocês. Hoje, nós chegando aos 100 mil, eu fico olhando pra trás e fico pensando que lá atrás parecia que as coisas eram tão distantes, sabe? Mas, aos poucos, com foco, com dedicação, dando o meu melhor, estamos aqui hoje com mais essa oportunidade, com mais esse projeto. E, mais uma vez, não foi uma linha reta. Não teve vídeo certinho toda semana, sempre. Mas eu sempre busquei fazer, assim, o meu melhor. E cá estamos. Então, mais uma vez, a vida não é, gente, uma linha reta. Mas, você fazendo o seu melhor, você tendo foco, você tendo determinação, você se virando nos 30, você vai conseguir. Do seu jeitinho, você vai conseguir. Então, é isso, amorzinhos. Seguimos na programação normal aqui no canal. Até o próximo episódio, que eu espero colocar um por semana. Talvez mais de um, dependendo de como dá a obra aqui. Porque, né? Falaram que vai ser rápido, eu tô querendo acreditar. Vamos torcer! No próximo vídeo, nós já vamos dar uma olhada no projeto da arquiteta. E, a princípio, já teremos começado, mais ou menos, a obra aqui. Então, fiquem ligadinhos. E é isso. Muitos beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.